Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Outros comportamentos importantíssimos que faziam parte do estilo de vida da igreja primitiva e que precisam fazer parte do estilo de vida da igreja hoje, podemos dizer que se resumem em dois grupos, ensino e comunhão. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para que eles perseverassem na doutrina dos apóstolos, isto envolvia, obviamente, aprendizagem, ensino, estudo. A religião judaico-cristã não era apenas contemplativa. Olhar para Deus, pensar em Deus e acabou. Envolvia estudo. De acordo com Atos 2, verso 42, eles tinham conhecimento doutrinário, porque a doutrina solidifica a fé e a doutrina ensina como devemos entender a Deus e nos relacionarmos com Ele. O ensino doutrinário também era acompanhado de oração e do partir do pão, ou seja, eles tinham comunhão uns com os outros. Isso demonstra, amigo ouvinte, que uma igreja saudável, ela tem em seu programa, nos cultos, faz parte do programa da igreja o estudo doutrinário e faz parte do programa da igreja envolver os membros em relações interpessoais. Solidificar as relações, a amizade, a irmandade entre as pessoas. A igreja também tem que contribuir para prover esse tipo de coisa. O Espírito Santo deseja que nós desfrutemos de uma religião que possa proporcionar vida plena para nós. E uma religião que proporcione vida plena, como Jesus deseja dar vida em abundância, de acordo com João 10, verso 10, é uma religião que estuda, que ensina a Bíblia, que leva os membros a estudarem a palavra de Deus, que ensina os membros a extraírem da Bíblia aquilo que a Bíblia realmente ensina, mas é uma igreja que também precisa trabalhar pelo desenvolvimento do aspecto social de cada membro, integrando cada membro em certos departamentos da igreja para que possa desenvolver seus dons espirituais, provendo aos membros a oportunidade de terem encontros uns com os outros. Em resumo, amigo ouvinte, a igreja cristã primitiva se dedicava ao estudo da Bíblia e além de preparar-se para o estudo da Bíblia, preparavam o espírito uns dos outros por meio do apoio mútuo, da amizade, do amor cristão, do companheirismo, da ajuda um ao outro. Só que havia um detalhe muito interessante também na igreja cristã primitiva. A igreja cristã primitiva era reconhecida pela sua benevolência. Em Atos 2, 44 e 45 lemos, Era uma igreja benevolente em que os irmãos ajudavam-se uns aos outros e mostravam às pessoas que realmente o amor de Cristo fazia parte da vida deles. E esse compartilhar de uma experiência social, de uma vida social agradável, e esse compartilhar dos recursos financeiros com outras pessoas possibilitou que a igreja judaico-cristã primitiva experimentasse uma unidade muito profunda entre todos eles. Isso fez com que ele se tornasse um poderoso exemplo do que é ser um cristão generoso. E isso os preparou ainda mais para viverem aguardando a volta do Senhor. Desenvolvamos, amigo ouvinte, isto em nossas comunidades com a ajuda do Espírito Santo e também com ações pontuais até chegarmos a esta meta. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de vitória, ADV.ST barra Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros E aí Tchau, tchau.